E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano? Seguinte, galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo, mano, de mina interesseira, só que um pouco diferente. Como assim, Mike? Por que um pouco diferente? Porque tá acontecendo uma coisa aqui, galera, muito sinistra. Tem uma mina aí, mano, que mudou pra Londrina tem pouco tempo. E tipo assim, a mina é esperta, tá ligado? Eu não sei se ela era lá de São Paulo, se ela era de Minas Gerais, de onde que ela era. Eu sei que, mano, ela tá fazendo o quê? Ela tá dando em cima de tudo nossos amigos. Tipo assim, só que ela tá dando em cima dos caras errados, porque é tudo mesmo bonde, entendeu? E, mano, um amigo meu saiu com ela, ela foi e fez um amigo de trouxa, tá ligado? Outro amigo meu, tava conversando com ela, ela pegou e ficou de conversa fiada, perguntando de mim pro moleque. Onde já se viu isso, mano? Então perguntando do Renato. Tem mais cara ainda que ela tá tentando sacanear, ela tá tentando ainda. Não vai conseguir, né, depois desse vídeo. Então, mano, a gente vai fazer o seguinte, eu tô saindo aqui agora, eu vou lá encontrar com ela. E, mano, eu quero parar no meio do caminho e trollar ela. Ela nem imagina, mano, ela tá achando que ainda vai fazer um rolê de moto, que ainda vai pra outro canto. Que eu vou parar no posto de gasolina e vou fazer essa mina abastecer minha moto. Se ela não abastecer a moto, ela vai ficar na bota. Eu juro pra você que ela vai ficar na bota. Então, mano, já explode o dedo no like aí e acompanha até o final. Vocês vão ver no que que vai dar isso aí. A novinha lá que mudou pra cá agora tá dando em cima do seu ou não? Não. Não? Só eu que dou em cima dela. Ai, que nojo de você. E aí, Miguel, a novinha lá de São Paulo, você acha que ela quer quem tem canal no YouTube ou quem tem moto? Eu acho que os dois. Quem tem canal e quem tem moto, né? Isso. E o Paulinho também, ela foi pra cima do Paulinho? Não, faz. Qual que foi, Paulinho? Essa mina é pior. Ela quis você, mas ela queria todo mundo junto também? Ela queria andar de moto. Ela queria andar de moto. Ela quer pegar os caras do YouTube. Ela é interesseira mesmo? Interesseira mesmo. Então ela merece o que eu vou fazer com ela, né? Eu vou buscar ela e vou parar no posto de gasolina. E ela vai ter que abastecer a moto. A puta da vida. Não, mas eu não quero que ela fique feliz mesmo, Paulinho. E galera, vocês viram aí, mano. Conversei com todo mundo aqui. E ela tá achando que é fácil, que é só chegar em quem tem moto. Aqui não, fi. Aqui é Londrina. Eu vou te mostrar como é que faz aqui em Londrina, beleza? Ela tá achando que ela vai pro lago. Ela tá achando que eu vou andar de mão dada com ela na rua. Vai sonhando. Não se chama de nada, inocente. Eu vou honrar todos vocês, soldados. Eu vou honrar todos os soldados aqui que essa soldada tá tentando atacar. Oh, meu Deus! Pega! Pega! Vai matar a leona. Vamos lá, que mata! Xujota, rapaz! Quer mexer com nós? Galera, é o seguinte. É um pouco longe daqui e minha bateria não tá muito legal. Então, eu volto com vocês daqui a pouco, na hora que eu buscar ela. E só lembrando uma coisa. Chegando na casa dessa mina, eu não posso mostrar a rua dela, a casa dela e muito menos o rosto dela. Então, eu vou ter que ofuscar tudo dessa vez. Tudo. Não vai ser nem só o rosto, mano. O ambiente inteiro, beleza? Mas depois que a gente sai da casa dela, daí eu já posso voltar pra ofuscação só no rosto. Então, segura aí que já a gente tá chegando lá. Agora é 6h40 da tarde. Vamos que vamos. Eu me perdi aqui? Eu escutei a fazer passando. É? É o primeiro. Mas eu tenho um pouquinho. Oi? Eu tenho um médico. O que você vai fazer? Arroz. Arroz? Não, não dá. Ah, não dá, meu. Vamos dar uma volta. Depois você vai. Eu só vou jogar o arroz lá dentro e depois eu vou. Você vai demorar? Então, beleza. E aí, mano. E aí, maninho. Beleza? Essa merece se fuder mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Vai fazer arroz essas horas. Já até anoiteceu e nada da menina ainda. Mano, eu acho que ela não tá fazendo arroz. Ela tá plantando. Vamos ver. Que demora, mano. Que demora. Quero só medir a febre agora. Vamos ver de qual que é. Se ela for interesseira mesmo, ela não vai querer colocar gasolina. Se ela for interesseira mesmo, ela não vai querer colocar gasolina. Você tem medo? Você tem medo? Não tem. Que abra, amor. É o grau. O grau. Se foda. Se ela tem medo, ela já infartou. Eu só posso falar com vocês enquanto eu acelero a moto. Quando a moto tá na lenta, eu não posso ficar quieto. Tá de boa aí? Você gosta de dar um grau? Não. Você gosta de dar um grau? Você nunca deu um grau na garupa? Sério? E você não tem medo? Ô, louco. Você vê onde que é o posto do Cincão. Achar o posto da Zona Norte, rapaziada. E essa eu quero ver. Eu quero ver. Vamos até o posto e de lá não vai descobrir. Tudo é charada. A merda da bateria da câmera tá nas últimas. Só pelo tanto que ela demorou, ela já merece essa canhada. Rampeu, quebra mão. Quase voou aí pra trás, hein? Cincão, Zona Norte. É nóis, rapaziada. Ó a galera aqui que me acompanha. Vocês são zica. Bomzinho? Bomzinho? Eu não conheço nada aqui, mano. Vocês quebram a mola, me quebram as pernas. Vocês quebram a mola, me mata. Polícia tá atrás de você, novinha? Preciso passar aqui pra abastecer, tá? Só que é o seguinte, sabe que a XJ gasta bastante, né? Você tem dinheiro aí pra colocar uma gasolina? Tem. Não precisa ser muito não. É só pra ajudar mesmo, sabe? Porque a moto aqui bebe. Não sei. Não sei. Cinquentão? Precisa ser cinquentão, não. Toma. Não, não precisa ser cinquenta, meu. Precisa. Por quê? Só colocar a gasolina, só pra não andar, só. Coloca aí. Então tá, né? Fazer o quê? Fudeu. Eu não vou colocar tudo, não. Vou colocar cinquentão, não. Coloca dezão pra mim. Põe vinte. Coloca vinte, então. Oxi. Ó a molecadinha de olho na moto. Molecadinha toda de olho na moto. E aí, se a gente recebe, André? São mais? Aham. Nossa, tio. Socorro, vamos. Ah, toca aqui, filho. Ih, Lúcia. Não queime ou não, viado. Ela vai me descobrir. Falou, mani. Agora eu fudei. A minha não abasteceu a moto mesmo. Achei que ele ia fazer merda. Vou deixá-la aqui. Que merda. Que bosta, mano. É, nem todas são interesseiras, né? Eu achei que você não ia dar o dinheiro pra abastecer, porque tem mulher que só quer andar de moto. Ah, sério? É, ué. Sério, meu. Tem muita mulher que é interesseira, velho. Isso que é foda. Por isso que eu fiz esse teste, né? Com você. Peguei e falei, vamos ver se ela vai colocar gasolina. Mulher que quer andar de moto, ela acorda cedo e torra a pé da sua. Nossa, agora eu não vou nem dormir depois dessa. Um tapa na cara. Agora o certo é nós dar uma volta mesmo. Distrair. Obrigado, hein? Tó, seu dinheiro. Ostenta, não havia, hein? Fudeu, viado. Fudeu, porra. A mina abasteceu a porra da moto. Eu não esperava por isso. Eu achei que ela ia me xingar, que ela ia falar que não era obrigação dela. Mas é agora, né? Fazer o quê? Agora, mas já... Tá difícil, hein, rapaziada? A Charles interesseira da XJP6, hein, mano? E agora, pra onde nós vai? Claro, não sei. Se eu não colocar comer o lanche... Ah, não sei, vamos, é. Nesse caso, nós vai comer o lanche. Ei, rapaziada, deu ruim. Achei que a mina ia se interessar na moto só, não ia querer abastecer. Toma sua parte, Mike. Agora eu quero ver com que cara que eu vou chegar lá na oficina, e os caras tudo achando que a mina ia ser interesseira, que ia dar ruim, que ela não ia querer abastecer a moto, que ela ia me xingar, que ia acontecer isso e aquilo. Fudeu, viado. Tô até com vergonha de ir lá, mano. Deu mal, pai? Fudeu, soldado. A mina abasteceu a moto. Ah, é isso que deu mal. É, sério. Daí eu fiquei com dó, mano, de pegar e já levá-la na casa dela depois do posto. Daí eu fiquei trocando ideia com ela um pouco e falei, ah, mano, vambora, que vai chover. Só uma boa ideia? Ideia? Tá bom, tá bom. Galera, como vocês viram aí, mano, deu ruim pra mim. Achei que a mina era interesseira e não era. A gente acabou, mano, se equivocando e pensando coisa errada e quebramos a cara, mano. Já cheguei em casa tem um tempinho, já tomei um banho e agora que eu terminei de editar esse vídeo pra vocês, eu vou descansar, beleza? Eu vou fazer um vídeo essa semana que vocês vão curtir muito. Então, já se inscreve no canal e deixa o like. Vamos fazer esse vídeo passar de 150 mil likes. Eu acredito em vocês. Vamos que vamos. E até a próxima, hein? Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho